Seja muito bem-vindo no meu canal José Orlando Oficial. E hoje eu vou estar ensinando para vocês como vocês vão ajeitar o relógio da moto Cross Z150 2020 modelo 2021. Bem aqui tem um botão, só um botão. Nesse botão aqui você vai ver os quilômetros, hora, aí está a hora, todo por esse botãozinho aqui, não sei se vocês estão conseguindo ver, porque está um pouco escuro, mas fica aqui. Eu sei dar de ver nessa moto aí, tem um botão aqui, nesse botão. Aqui está na hora, quando você clica nele, vai para o total de quilômetros rodado. E se clicar de novo, volta para dar o total de quilômetros, certo? Aqui está na hora, quando você clica, vai para os quilômetros e todinha as, total de quilômetros. Aqui vai tirar as vírgulas de quilômetros, vai dar o quilômetro normal. Sem a vírgula de porcentagem de carreira. E aqui vai estar na hora. Aqui você tem que deixar na hora, que aqui é 7 e 59. Você vai clicar e aguentar, clicar e aguentar, até piscar o 7. O 7 já está piscando. Agora, se você quer mudar a hora aqui, por exemplo, é 11 horas. Você vai clicar, só dá um clique. Vai clicar e vai pular. 8, 9 e para mudar lá os minutos, você vai aguentar de novo. Não pode clicar. Se você parou no 11, você vai clicar e aguentar de novo, até piscar o 59. Agora, piscou, você vai clicar, vai clicando, clicando, até chegar onde você quer, o total de minuto. E quando estiver ok, você vai aguentar de novo, até parar de piscar. Aí, ó. Agora, parou de piscar. Normal. Então, nesse botão aqui, você vai pôr ele. Você vai enjeitar horas, ver todas aqui, quilômetros, todo por esse botão. Espero ter ajudado vocês. Quem não está conseguindo aí, é enjeitar a hora da sua moto aí, a hora digital no painel da moto Crosse Z150 da Yamaha, modelo 2020 e 2021. Eu não sei também se a 2019, ela tem um... é desse mesmo jeito também. Mas se for, eu espero ter ajudado vocês também, na mesma ocasião que você esteja querendo enjeitar o horário. Porque quando ele vem, a moto vem de fábrica e você compra, o horário vem doido. Ele não vem certo, o horário. Aí, você vai precisar configurar o horário para enjeitar. Agora, deu 8 horas aqui agora. Então, eu espero ter ajudado vocês aí. Se inscreva no canal aí. Esteja me ajudando aí. Crescer meu canal e fortalecer ele aí. Então, é isso, galera. Espero ter ajudado vocês, quem esteja precisando de irritar a hora da sua moto.